Vamos lá, domingo 31 de outubro, o evento hoje é um pouquinho diferente, saímos um pouquinho de ciclismo e viemos para a corrida de rua. Vamos lá, é uma prova legal! Cuidado pra não se não ficar, hein? Já o que vocês acharam que eu tô aqui esperando vocês. No dia 31 do 10 de 2021 eu tive a honra de cobrir a primeira etapa do Mythology Run 2020, que com a maioria dos eventos esportivos do ano foram adiados. Esse aqui foi o percurso que sim, passa por Pintro do Forte Marechal Hermes e teve um total de 6 km, seguindo até a Praça Veríssimo de Melo, depois direto para a Praia do Inveitiba e retornando para o ponto de partida na Travessa do Sana em frente à Infinity. 5, 4, 3, 2, 1, vamos! Boa prova galera! Cuidado pra não se machucar, hein? Nesse início de corrida, os atletas saíram da Travessa do Sana, sentindo a entrada do Forte Marechal Hermes. Infelizmente, por se tratar de uma área militar, nós não temos autorização para firmar lá dentro, mas conseguimos essas tomadinhas da galera já saindo do forte que era o que interessava. Olha a brutalidade aflorando, cara, eles não sabem o que esperam, ou sabem? Essa parte do percurso, a galera acabou de passar por 1.2 km aqui, entrando no Forte Marechal Hermes, bora! E a galera é bruta, tá? Esse daqui... Deu um segundo pelotão saindo. Bora que falta pouco, bora que falta pouco! Bora, bora! Que maneiro que é o segundo evento que a gente participa, né? O primeiro de ciclismo, agora aqui na corrida de rua, que a MXT tá rolando junto. Depois a gente vai bater um papinho ali na chegada com o Michael, mas vamos correr lá agora pra ver o pessoal correndo no Imbetiba. Cheguei de carro no Imbetiba, a galera já tá aqui, passando. O povo é muito bruto. Pô, chegamos no Imbetiba, não deu nem tempo de pegar o pessoal, porque eles já tinham passado por lá, o pessoal tá um tiro na corrida. Voltamos aqui pra chegada, olha só, o que a gente encontra? Fica perto do meu locutor oficial aqui do evento, o Leonardo Magalhães. Se quiser comprar um porta-troféu, fica com esse cara aqui, ó. LMX? LMX Esporte. Tem site, tem no Instagram, só botar LMX Esporte e vai achar. LMX Esporte vai estar no link aqui embaixo pra vocês, no Instagram, pra vocês comprarem o seu troféu. Isso aí, valeu galera, obrigado. Valeu. Michael, agora e tu, cara? O que tu achou de evento, cara? Superou as expectativas? Graças a Deus, superou a expectativa sim, deu tudo certo. A gente fica numa preocupação enorme antes do evento, mas graças a Deus deu tudo certo, o staff é ok. Só agradecer toda a equipe, mobilidade urbana, prefeitura, secretaria de esporte, Forte Marechal Hermes, que conseguiu fazer até a permissão de passar por dentro do Forte, né? Um percurso maravilhoso, que é uma das únicas corridas em Macaé realizadas no ano do Forte. E ano que vem temos mais três etapas, firme e forte. É isso que eu ia perguntar, cara. Se esse ano ainda tinha mais etapas, mas ele já respondeu. Ano que vem tem mais três etapas. Quando tá prevista a primeira do ano que vem, em quem quiser se inscrever, procura quem e onde. Quem quiser se inscrever, pode acessar o ticketagora.com ou me chamar no WhatsApp. Vamos ter a segunda etapa em janeiro de 2022, dia 8. A segunda etapa é a etapa Eros. A terceira etapa é a etapa Atenas, que vai ser dia 13 de fevereiro. E a quarta etapa é a etapa Apollo, que vai ser dia 20 de março. Todas essas etapas terão esse mesmo circuito aqui ou vou mudar o circuito? Não, o circuito sempre é diferenciado. Esse vai ser o primeiro circuito. O segundo circuito vai ser às 5 horas da tarde pra pegar o pôr do sol da lagoa. E os outros dois últimos a gente ainda vai definir. Eu não sei vocês, mas eu fiquei por vontade de começar a correr, hein? Agora eu vou dar uma olhada na premiação, como é que foi, iniciando pelo geral feminino. Feminino geral, 6 quilômetros. Quinta colocada, Marcela da Silva Oliveira. Fez 36 minutos e 2 segundos. Quarta colocada, Suelen Cristina. Muito bem. Muito bem, Suelen. Parabéns. 36 minutos e 1 segundo. Terceira colocada, Marlene Fernando. Equipe ecológica, 10 de pedal. Aí tá aparecendo dois, rapaz. Segura colocada, Mônica Alvorino, é isso? Mônica Alvorino. Corrida, vai cair. Não, muito bem. Em primeiro lugar, quem? Érica Fanny. Era o equipe Érica Fanny. Barra Pega do Irmã. Equipe bruta, arreglador. Esse cara era triatleta, Iron Man, só tem turma brava. Muito bom. Vamos agora para os meninos. Ayrton Marques. Obrigado. Não tem equipe não, Ayrton? Ó, pessoal aí, já pode pegar esse camarada pra aqui. Cara forte. 28 minutos e 40. Quarto colocado, Paulo Eduardo. Paulo, quarto colocado. Tem gatleta, né, Paulo? 28 e 28. Terceiro colocado, Romildo Fernandes. Equipe ecológica, 10 de pedal. 27 minutos e 40 segundos. Segundo colocado, Nelson Maria, meu amigo Nelson. É um parceiro de equipe. Equipe Ascom. Então, 26 e 45. Primeiro colocaram o grande campeão maestreiro, Michael Cândido. Equipe ecológica pé, pé e corrido, pé e penal. Então, vocês devem estar estranhando. Por exemplo, chegou primeiro. Depois chegou ao pé e ferra. Infelizmente, eles erraram o percurso e, gentilmente, eles cederam a posição deles para os próximos colocados. Até pedi uma salva de palmas pela atitude importantíssima no esporte. Final de cobertura de evento hoje. Esse não foi de ciclismo, foi de corrida, corrida de rua aqui. Junto com mais opcional, pessoal da Infinity. Estou posto aqui, a galera todinha. Carol, dá um tchauzinho. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Dá um incentivo aí, por favor. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Valeu!